Abre o meu olho de repórter e logo analiso por dentro Comportamentos destas gentes nestes nossos tempos Geração humana, mano, em forma de esboço Feliz irar, eles dizem que depende do volume do teu bolso Aí tenho que me surgir, abrir a boca, reagir Sou daqueles que nem tem bolso, mas cada sempre a sorrir Eu sei que só os volumosos é que vêm portas abrir E são bolsos volumosos, fazem mulheres morgir Em tempos, prostituição era sobreviver Hoje as fêmeas veem os pênis como um meio de enriquecer Aviso-te que sem poder não vais foder nenhuma garina Amor já não existe nem entre o pênis e a vagina Em cada esquina vejo que o maior clube de fãs é da heroína Há anos que está no top de vendas e há anos que é multiplatina Polícia faz a fascina, mas nunca vê nada de mais Traficantes andam nas ruas tranquilos sem olhar para trás Amigos de hoje não se abraçam, concentram olhares Confiança? Não, preferem contratos bilaterais Não durmas porque quando acordares não saberás onde estás Em breve seremos minoria, somos heterossexuais Esta verdade sagaz, adulto em fotografias reais Filhos de afro-emigrantes conhecem a África pelos telejornais Euronegros segregados, já nascidos estereotipados Também conhecem outras Áfricas, à margem das cidades Fotografias das ruas estão na caneta das poetas Enquanto tu vives lá chegas, levas e nem protestas Este é o pleno dos nossos dias, as frases são as teclas São mentes altas, despertas, conseguem ver coisas dessas Sem cautela, olhos de lanterna, sentinela Para fazer estas reportagens eu só preciso de uma janela Mais balelas, mais religiões, mais crenças Multinacional, catolicista, traz o espaço da falência Dá-se a sentença aos criminosos mas não lhes tiram do crime E é nas prisões é que eles garantem o diploma do crime Cá fora a busca do prazer faz bons e estranhos relatos Mulheres brancas, racistas agora só fazem filhos melatos Os que chamam as intelectuais, os chamam malabaristas do plagiado Os verdadeiros génios, só podes ver em retratos Estas gerações cheias, cérebros cheio de lacunas e fanes Jovens rolam primárias, até escolas necessitárias E vão fazendo exames, quebrantam a costa, guinas e gralhas Não levam manuais para a escola, levam blocos de mortalhas É TV que o Lucas putz constalou nem pornografia Eles já não querem Todd's Love, querem casa vazia Rejo-me o povo em euforia, arriscando vidas por uma orgia HIV é o que todos têm, mas é o que toda a gente desafia Forte das massas é ignorância, por isso eu não sigo a maioria Ignorância branca, rapo ao cabelo todo o dia Muitas gargantas são dovis, até verem golias Como esses machistas de café, que em casa mexam sentados na pia Antes o que era bom valia, hoje o que é bom é ironia Editoras não querem maquetes, eles querem tua fotografia Fotografias das ruas estão na caneta das poetas Enquanto tu vives aos chegas, levas e nem protestas Isto é o clóset dos nossos tênis, os versos são as peças São mentes altas, apertas, conseguem ver coisas dessas A verdade fundida está na boca e deixo por fetas Enquanto tu vives aos chegas, levas e nem contestas Isto é o clóset dos nossos dias, as frases são as teclas São mentes altas, despertas, conseguem ver coisas dessas Tchau